Muito boa noite, bem-vindos à prévia do Masterchef. Eram 18, agora restam 9, 9 concorrentes ao posto de Masterchef Brasil. Hoje eles enfrentam um desafio com sotaque bem brasileiro. Vão ter de ser arretados para fazer uma comida porreta e agradar a um chefe massa e os nossos jurados cabras da peste, entendeu? Então bora ver o que tem pra hoje. No programa de hoje, a temida Caixa Misteriosa traz sabores bem específicos, surpreendendo a todos. Hoje o Masterchef vai homenagear a cozinha nordestina brasileira. 80% dos ingredientes que estão ali eu não costumo cozinhar, então eu sinto que eu vou ter uma grande dificuldade pela frente. E a pressão aumenta ainda mais quando se revela um quarto jurado, o renomado chefe Rodrigo Oliveira. Muito feliz de estar aqui, falar de cozinha nordestina. Quem não agradar ao paladar do júri, terá que enfrentar uma prova de eliminação que exige muita precisão. O sufrer. O sufrer é o melhor. O sufrer mais bonito. O sufrer mais leve. Tudo tem que ser perfeito se eles não quiserem afundar. Gente, faltam 30 segundos pra vocês estarem aqui na frente. Sinto muito. Vai acabar a prova e ninguém vai entregar esse sufrer? O sufrer mais bonito, entrega. Trabalhando sempre sob o olhar rigoroso de três dos mais importantes nomes da gastronomia atual brasileira. É, daqui a pouquinho nós vamos ver quem se deu bem e quem se deu mal. Os participantes vieram de uma competição não menos complicada. O desafio era cozinhar pra convidados de um show ao ar livre em São Paulo. Divididos em equipes, eles reviveram clássicos da culinária internacional a bordo dos já famosos food trucks. Bem-vindos ao Parque da Independência, que é onde nós estamos hoje, pra mais uma prova em equipes. Pela primeira vez, vocês vão ser divididos em três grupos. E cada grupo vai cozinhar em um caminhão. E como três de vocês ganharam as três últimas provas, cada um dos ganhadores será capitão de uma equipe. Nós temos aqui três caixas. Embaixo de cada uma, um clássico de três culinárias diferentes. Um clássico americano, um clássico inglês e um clássico mexicano. Meninas e meninos, regras da prova. Em uma hora e 15 minutos, o público que nesse momento tá no show da Mariana Aydar, começa a chegar. Todo mundo pode comer dos três food trucks. Mas o público só vai pagar por aquela comida que escolher como a melhor. Quem faturar mais no fim da prova é a equipe vencedora. Então, vamos cozinhar? A gente vai fazer batata inglesa. Fish and chips. Dizendo de forma simplória, como se fosse batatas fritas com isquinhas de peixe. Cris vai começar cortando os peixes, eu vou começar cortando as batatas. Carlinha vai fazer a massa. Então tá tudo sob controle. O burrito vai ser super bem rechado. A gente vai fazer um frango, uma guacamole, a cebola caramelizada e queijo. O guacamole vai segurar o frango, a maionese vai segurar o alface. E aí? Qual é o mais difícil? Não é o hambúrguer, né? É. O hambúrguer é muito difícil, Ana. Fritar é difícil? Fritar é difícil. O hambúrguer é o mais difícil. O hambúrguer é o mais difícil? O hambúrguer é o mais difícil. Não é o mais difícil. Fazer a carne morrida. É o mais trabalhoso. Eu particularmente acho o fish and chips muito difícil, porque fazer uma fritura perfeita, seca, crocante, é mais difícil de esconder que um hambúrguer não tão bom. Me tranquiliza ter o Marcos na equipe, que é uma pessoa que trabalha muito bem a carne, então eu fico mais calmo. Nós temos um moedor manual e um braço excelente ali pra ficar girando ele. Olá, Fernando. Olá. Tudo bem? Tudo bem, chefe. Como você vai encarar essa equipe aqui, com o teu histórico de duas provas, onde você não foi o melhor líder possível e poderia ter salvado alguém e escolheu salvar você sozinho? Eu utilizei justamente essa imunização, chefe, pra trabalhar um pouco a minha carga emocional, que estava bem carregada. E essa equipe tem uma sinergia ótima, todos estão trabalhando, eu estou bem calmo hoje. Calma, seja um bom líder, é a tua oportunidade, ok, Fernando? Tá, ok. Lucas, ajuda a senhora ali na saída. Nós já pergamos um p******. Traz esse blend de bacon, ajuda na chapa. Não vai dar liga. Tá. Tira, tira, Lucas. Tira. Calma, velho. Vou pegar, esse bagulho não vai pegar, caralho. Tira, mas não está chapinhando, eu preciso dele cru. Peraí, vou pegar, vou tirar, velho. Peraí, peraí. Sem desesperar, que a gente já tomou da última vez por causa disso. É, galera. Mas é foda. Tá bom, Lucas, para de falar, vamos trabalhar, mano. Vamos trabalhar, a gente já entendeu. A gente está começando a se perder, galera. Eu não vou se perder. Lucas, para de falar, trabalha, mano. Tá bom, a gente já ouviu, a gente está se organizando. Para de falar que já deu, já. A pressão aumenta para todos os times. Enquanto o time azul sofre para descobrir como fazer a mistura das carnes para o hambúrguer, o time amarelo sofre uma baixa na produção dos burritos. Jang, você está bem? Cortei, foi lavando a faca. Como foi feio. Foi feio, cara. Como é que você está? Você está sentindo que está tudo certo? Acho que está. Depois da prova, vou não refitar. Está um ponto. Gente, você não está ligada. Ligou? Essa aqui ligou, ó. Essa aqui ligou. Esse peixe está demorando para fritar, a gente vai ter um problema aqui. Vai. A gente só pode botar as duas panelas com óleo. Mas é fora. Eu estou testando a nossa mistura de carnes para o hambúrguer. E acho que a gente chegou na mistura já. Desculpa, pessoal, velho. Fernando? Sim, chefe. Sério. Parece que vocês estão fazendo um churrasco na praia para amigos. E não é. Em 30 minutos, chegam as pessoas. Se você não tem, em 15, 60 hambúrgueres prontos para entrar na chapa, você perdeu. Bom, e quando os clientes começaram a chegar, quem ainda não tinha terminado de cozinhar precisou de jogo de cintura para conquistar os votos. Vale tudo para continuar na competição. Cantar, contar histórias tristes e até falar outros idiomas. Faltam 10 minutos para que o público do show comece a chegar para comer, ok? Legal! Eu acho que o nosso time está bastante bom. Como eu disse, eu adorei a equipe. Estou bastante segura da prova, acho que vai dar certo. Agora, há 10 minutos, é que a gente não consegue terminar de fritar todas as coisas, porque a gente teve um problema com a fritadeira. A gente teve que improvisar um plano B. Vai ser em cima da hora, mas a gente vai chegar. Vamos vender esse burrito, hein? Olá, que tal, pessoal? Vamos comer os burritos? Listo? Venga, venga! Vou tentar mais. Nossa, está aí mal. Manda o queijo já? Manda, porque lá na hora não vai dar para derreter. Ralado é ruim? Não devia ter ralado. Vai ficar uma... Vai zoar toda a chapa aqui. Eu não quero que o show acabe. Preciso de um tempo para poder fritar todas as minhas coisas. Mas aí tem que deixar esquentar, Carlinha. Mas eu saio a meia hora. Não, mas aí tem que deixar esquentar, meu. Fê, posso pegar teu fogão emprestado? Minhas duas fritadeiras que te falam. Acabou a batata? Certeza? Posso pegar lá? Pode. Bora. Obrigada, hein, Fê. Sabrina, tô. Tô falando para a sua fritadeira. Muito legal estar aqui. Tô muito feliz. Muito obrigada pela presença de todos. Tô com fome, gente. Vocês estão com fome? Vamos ver aqui o Masterchef. Os Masterchefs. Prepararam pra gente? Então, vamos lá. Pessoal, vem conhecer nosso burrito imperial. Burrito do Dom Pedro. Carioca, paulista e mexicano. Casa de vocês. O atendimento já tá ótimo. Ai, que bom, gente. Que legal. Tá chegando, gente. Isso aí um pouquinho, por favor, tá bom? Agora, comida aqui é sódio. Não existe, tá? Vocês aguardem um pouquinho, gente. A gente tá fritando na hora pra ficar bem quentinho pra vocês, tá bom? Tá. Aguardem um pouquinho só. Vamos lá, que precisa liberar um pouquinho de peixe, um pouquinho de comida. Tem a fila no seu food truck. Eu não tenho comida, gente. Chef. Oi. Olha, a brata frita fresquinha pra você. Tá chegando, então, gente. Molho tártaro, isca de peixe. Espero que vocês gostem. Olha, mas aqui tá vindo mais. Vamos lá, vamos lá. É uma pena. Você não consegue terminar na hora, porque é bom que vocês estão fazendo. Quem disse que eu não vou conseguir terminar na hora? Cadê? Cadê a comida? No vizinho. Tá no vizinho? Tá. Gente, colher aqui dentro, por favor. Batata chips com alecrim. E o molho, eu tinha trouxe duas colheres. Não. E o molho também picante, você gosta? Gosto. Vou pôr. Fernando, quanto mais gente você servir, mais chance você tem de ganhar. Você sabe disso, né? Sim, obrigado. Tem ordem. Saindo tudo, Isabel. Saindo tudo. Como é que é? Muito obrigada, Volte Sempre em Chinês. Oi, Mali! No final do programa, a saída surpreendente da Carla. Quem será que sai hoje? Fique agora, então, com o episódio novinho do Masterchef Brasil. Bem-vindos à cozinha mais famosa do Brasil. Bem-vindos ao Masterchef. No início desta jornada, 18 cozinheiros amadores entraram na cozinha Masterchef. Mas somente nove ainda permanecem na competição, depois de superar as mais desafiadoras provas. E aí, é isso que a gente espera de vocês. É? Até agora, foram quatro provas em equipe que exigiram uma liderança firme. Parou. Larga toda essa batata, faz uma pulenta agora. Agora, nesse momento. Alguém quer perder? Não! Não acelera! Por que você não tinha sabentado agora? Falaram, sou péssimo líder, vou deixar o Masterchef agora. E testaram a capacidade de lidar com a pressão que sofre um cozinheiro. Tá queimando o avôs! 25 tatar eu quero que saia agora já! A gente não tinha até definido isso. Por que que ela fica batendo boca aqui depois? Em qualquer tipo de cozinha, e para os mais diversos clientes, os participantes provaram que tem técnica e precisão. Vocês vão ter que cortar cebola em brunoise, a cenoura em julienne e a batata em bastonete. Mas que também sabem jogar. Pra quem você vai dar autocopio? Baiano, Cristiano. Ela é falsa, porque ela me apunhalou pelas costas. A ousadia e a criatividade impressionaram os jurados para o bem. A f*** da sopa, tá boa. É muito bom. Obrigado, chefe. Isso é Masterchef. E para o mal. Show de horror. Beleza. Parece um bebê que vomitou dentro de um poto de xerê de fruta vermelha. E as despedidas ficaram cada vez mais emocionantes. Vai na fé. Vai na fé, você vai conseguir. Ai, eu adoro estar aqui. No programa de hoje, a temida caixa misteriosa traz sabores bem específicos, surpreendendo a todos. Hoje, o Masterchef vai homenagear a cozinha nordestina brasileira. 80% dos ingredientes que estão ali, eu não costumo cozinhar. Então, eu sinto que eu vou ter uma grande dificuldade pela frente. E a pressão aumenta ainda mais quando se revela um quarto jurado, o renomado chefe Rodrigo Oliveira. Muito feliz de estar aqui, falar de cozinha nordestina. Quem não agradar ao baladar do júri, terá que enfrentar uma prova de eliminação que exige muita precisão. O suflê. Eu quero ver o melhor. O suflê mais bonito. O suflê mais leve. Tudo tem que ser perfeito se eles não quiserem afundar. Gente, faltam 30 segundos para vocês estarem aqui na frente. Sinto muito. Vai acabar a prova e ninguém vai entregar esse suflê? Pega o mais bonito e entrega. Trabalhando sempre sob o olhar rigoroso de três dos mais importantes nomes da gastronomia atual brasileira. O Masterchef sabe coisinar com elegância, sofisticação e delicadeza. Acreditem, é o ser reconhecer um bom cozinheiro. Comigo no tempo apurado. Aqui você vai aprender como é que funciona. Já se passou metade da competição, mas ainda restam desafios muito inesperados. No final, só um provará que tem o talento... Eu acho que tá dando certo! A coragem... E a paixão... Ai, meu Deus! Para ser o próximo Masterchef Brasil. Para tudo! Música Hoje não é prova de eliminação, mas quem apresenta o melhor prato pode ficar salvo do próximo prova, que é prova de eliminação, então é bom eu ganhar essa daqui e ficar livre para o próximo teste. O estômago vira, a gente não sabe o que é, pode ter qualquer coisa, vai ter um dragão lá para a gente filetar, é meio bizarro. Muito bem-vindos, meninas, meninos. Dos 18 que entraram nessa cozinha, agora tem exatamente a metade, 9. 9 ótimos cozinheiros, mas só um vai chegar lá no final e ganhar aqueles 150 mil reais em dinheiro, mil reais por mês no cartão Carrefour durante um ano, um Fiat Fiorino espaçoso e muito funcional para o seu negócio, um curso na Le Cordon Blanc em Paris, a escola de gastronomia mais famosa do mundo. E claro, o prêmio que simboliza toda a trajetória de vocês ao longo do programa, o troféu Masterchef Brasil. Hoje vocês vão enfrentar mais um desafio nessa jornada. É a prova clássica do Masterchef, que é a prova da Caixa Misteriosa. Estou bastante nervoso porque a gente está numa etapa que não tem ninguém que seja eliminável, entendeu? Acho que todas as pessoas que estão aqui já estão num nível super alto, estão absorvendo muita informação do programa. Hoje o Masterchef vai homenagear a cozinha nordestina brasileira. 80% dos ingredientes que estão ali, eu não costumo cozinhar, então eu sinto que eu vou ter uma grande dificuldade pela frente. Eu moro em Porto Seguro. Lá, praticamente, é aquilo tudo que tem na mesa, usa, principalmente a caixa arte. Vocês estão vendo que tem mais uma caixa aqui? Sim, Chef. Pois bem, hoje nós temos um convidado, um cara que ralou muito, atendeu mesa, lavou banheiro, lavou prato e junto com o pai tem um restaurante reconhecidíssimo de comida brasileira. Vamos receber aqui hoje o grande chefe, Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó. De repente, surge aquela figura linda que é o chefe Rodrigo Oliveira. Ele é um dos poucos caras no meio gastronômico que fez uma escolha ousada de valorizar os ingredientes, de pensar realmente que a nossa cozinha é tão importante quanto qualquer outra cozinha do mundo e eu acho que isso falta para a maioria das pessoas. Eu já fui no restaurante do Rodrigo Oliveira algumas vezes, assim, é bem bom, assim, tanto que você tem que chegar três horas antes, assim, para conseguir sentar, porque é bem disputado, é bem gostoso. Tive umas experiências muito boas lá. Olá. Olá. Muito feliz de estar aqui e poder falar de algo que é tronco próprio para a nossa família, para o trabalho que a gente faz no nosso restaurante já há 42 anos, falar de cozinha nordestina. Então, queria que viesse mais perto para a gente olhar o que tem nessa caixa aqui. Por favor, meninas, meninos. Puts, eu não tenho experiência nenhuma com comida nordestina, velho. Era um dos grandes medos aqui. Feijão, peixe, carne seca, cara, tô fudido. Eu gosto dos ingredientes brasileiros. São ingredientes que eu tô mais ou menos familiarizada, não fico tão desesperada. Aqui a gente tem um pedaço do Brasil. E o nordeste mesmo, ele tem muitas caras. O litoral, o sertão, zona da mata. E aqui a gente fez uma caixa bastante diversa, com ingredientes que são símbolos, são a base da alimentação de um povo. São ingredientes simples, mas de muito potencial. Aqui a gente tem alguns lácteos, como por exemplo a manteiga de garrafa, queijo de coalho. Feijão, que é uma das bases da alimentação de um sertanejo. Feijão de corda, talvez o feijão símbolo de todo o nordeste. Sem dúvida, se alguém for usá-lo, vai direto para a panela, começar a cozinhá-lo já. Castanha de caju e caju. Uma curiosidade, mas isso botanicamente é que é considerada fruta. E ela está aqui dentro, não sei se já torraram castanha no quintal, mas todo bom nordestino já torrou. E temos mais fruta, coco e temperos como alho, cebola. Cominho, que é um traço bastante marcante dos nossos cozidos. Abóbora, ela pode virar um purê, pode ser servida crua, cortada em cubinhos ou muito fina. Se assada, pode ser comida com a casca. As sementes são muito, muito saborosas e nutritivas. A mandioca, que pode virar chips e purê e ser servida cozida. Machixe, muito fresco também, podendo ser servido cru. Carne de seca e carne de sol, que são diferentes. As pimentas, onipresentes em todo o nordeste. Um peixe fresco, privilegiando o nosso litoral. Cachaça e também um ingrediente, uma erva que normalmente levanta polêmica. Mas o coentro, que se for bem usado, vai encantar e elevar qualquer prato. Cozinhar com elementos simples não significa ser simplório na cozinha. Muito pelo contrário. Ouvi de um grande amigo, um grande chefe, o Sr. Alex Atala, dizendo assim. Quando você cozinha com arroz e feijão, você tem um desafio ainda maior de encantar as pessoas. Encantá-las com foie gras ou com produtos exóticos, vindo de longe, é um tanto mais fácil. Mas se você tem ingredientes que estão na mesa das pessoas todos os dias e usa o seu talento, o seu trabalho, a sua pesquisa, para elevá-los e apresentá-los de um jeito melhor, aí você tem uma grande conquista. Como é que eu posso transformar uma comida que a gente está acostumado a comer no nosso dia a dia num prato masterchef? Como eu não sei direito a melhor maneira de honrar aqueles alimentos que são tão importantes para ele, eu fico com medo dele já de cara olhar para mim, ele está me conhecendo ali. Então ele pode olhar e falar, essa menina não cozinha nada. Ele é um dos nomes que começaram a elevar a gastronomia no Brasil, é um dos pioneiros aqui. Então é bem interessante, mas é uma responsabilidade aumenta, né? Porque o cara é muito f*** e corresponder ao que ele quer vai ser difícil. Algum de vocês já trabalhou com comida nordestina, já fez pratos nordestinos, a não ser o Cristiano, claro. E você, Cristiano, está se sentindo muito pressionado por ser o único nordestino aqui? Pode ser que sim, também pode ser que não. Posso, é, estou vendo tanta coisa boa de... O negócio é comer metade e coger a metade. Todo mundo está esperando porque, como eu sou do nordeste, talvez seja o melhor, como me dá bem e tal, não sei o que. Não acho legal não, de todo mundo jogar responsabilidade para cima de mim. Coloca mais pressão, não acho legal. Então enquanto a gente pensa, vamos voltando para as bancadas, vamos? Os ingredientes que estão na caixa, eu conheço, sei lá, 60%. Conheço de familiaridade visual e nunca preparei, nunca, de verdade, assim. Então, dá uma atençãozinha. Eu começo a ter diversos insights, assim. Mas será que esses insights que eu estou tendo, é o que eles querem para a prova de hoje? O meu tempero não é um tempero tipicamente do nordeste. Eu acho que quem mais vai ter dificuldade, além de mim, é a Jiang. Ela é chinesa, ela não conhece nada de comida nordestina. Eu acho que é desafio. Não sei se eu vou conseguir fazer um prato gostoso. Rodrigo, muito obrigada, é um privilégio ter você aqui. É um prazer. Vamos cozinhar, gente? 60 minutos para cozinhar. Como sempre, vocês podem usar um, vários ou todos os ingredientes da caixa. Valendo em 3, 2, 1, agora. Como que faz isso? Ele é muito, muito parecido com pepino. Só que, normalmente, no nordeste, isso serve ensopado. Então, por exemplo, um ensopado disso com leite de coco, com nata, com tal, é uma iguaria. A gente olha todos os ingredientes e começa a definir qual que é o menu, o que eu vou cozinhar. Eu tento determinar que eu vou escolher uma das proteínas e vou fazer dois acompanhamentos. Numa prova como essa, que não é uma prova de eliminação, a gente tem que dar uma inovada, mas também não pode errar, porque a inovação beira um fracasso. O que você faria aqui, Rodrigo? Sem dúvida, uma farofa, porque é um conceito muito forte de cozinha brasileira. Cozinha esse feijão com essa carne seca dentro, só para começar. Faria um vinagrete com essa cebola roxa, esse pepino cru, abóbora crua também. Bem delicado, bem pequenininho. Podia usar um pouco do suco de caju para deixar esse vinagrete mais misterioso. Tomaria essa cachaça toda para respirar outra vaga. A prova de hoje vai testar o conhecimento dos participantes em um tipo específico de cozinha, a nordestina. E para deixar tudo mais tenso, eles precisam preparar dois pratos idênticos. Um para o chefe Rodrigo Oliveira degustar e outro para os três jurados. É uma prova difícil para mim. Nunca fez. Espero que eu consigo copiar essa boleira. Escuta uma pergunta. Você ainda nasceu no nordeste da China ou não? Não. Não é. Não tem nordeste lá? Tem, mas é norte, né? Vai fazer picles? Não. Não, na verdade só vou assar. Nunca usei essa aqui. Eu imaginava, dizem que parecia com chuchu. Parecia com pepino. Então, vou grelhar os... Abóbora. E vou acompanhar o peixe assopado e uma farofa de carne seca com cajum. Cadê a caixada? Derrubei. Caiu no chão. Foi para Deus. Eu não trabalho com peixe, velho. Não sou acostumado. Carne de sol e char, que hoje seria mais difícil ainda. Então, opto pelo peixe, mas a chance de eu errar, cara, de qualquer forma, é muito grande. E aí, Lucas? Tudo bem? Tudo tranquilo? O que você vai preparar? Eu vou preparar uma salada de feijão fradinho, né? Com machixe e tomate. Vou fazer o beijupirá confitado com azeite e manteiga de garrafa. Só acho importante o cozer não esquecer que é um peixe que tem já sua ontuosidade. Não sei se você já cozeu o beijupirá. Nunca cozer. Tem que tomar cuidado na hora de juntar mais gordura nele, né? Então, de repente, o pensamento simples, imaginando que você está numa condição, digamos, adversa, numa competição, com pouco tempo, e conhecendo o produto, talvez a técnica clássica, como, por exemplo, uma douradinha na frigideira, seja um caminho mais seguro. Tem que avaliar bem. Eu vou pensar nisso. Estratégia. Vai ficar bom, sim. Resultado final. Bom trabalho. Boa sorte, Lucas. É difícil pensar na comida do nosso dia a dia como Masterchef, porque a comida do dia a dia é comida do dia a dia, né? Então, você conseguir fazer esse pulo para a comida gastronômica, né? De restaurante. Tudo bem? Tudo bom. O que você vai fazer? Então, eu vou fazer um purê de abóbora, vou colocar o peixe grelhado em cima, vou fazer um molho de manteiga e cachaça, e eu pensei colocar um pouquinho do coentro nesse molho de manteiga, porque ele falou que seria uma erva que, se bem usada, seria legal. Mas eu pensei nesse molho de manteiga, um molho que eu já conheço, só que eu uso vinho branco ou vinagre, então eu pensei só para dar uma brasileira. Mas você faz esse molho com manteiga de garrafa ou com manteiga, manteiga? Manteiga, manteiga. Então, pensa, porque não é a mesma coisa. Experimenta uma lasquinha dele, para você saber qual é o sabor que ele vai ficar, né? A sensação que eu tenho é que você está tentando levar os ingredientes da cozinha nordestina ao lugar que você conhece, que é uma cozinha mais europeia, mais francesa. Talvez não seja uma boa ideia. Isabela, tudo bem? Tudo bom, olá. O que você vai fazer? Vai no beiju pirata também? Eu vou, eu estou, talvez seja um risco, mas eu vou tentar confitá-lo. Eu botei pimenta, botei alho. O que ele também ia fazer? Vocês conversaram antes? Quem ia fazer o confitá-lo? Lucas. Talvez não ficar igual, eu posso pensar em outra coisa. Não, acho que se você confia na sua ideia, não se importa de alguém que está fazendo também. E eu gostei da sua escolha de manter a pele, especialmente para essa técnica, que se você vai confitar, vai trazer alguma coisa especial para o prato. Mais uma textura, talvez garanta a carne mais úmida, não acha? Outra coisa, eu quero fazer um pesto com esse coentro, com a castanha, talvez um pouquinho do queijo de coelho substituindo parmesão, né? Tentar fazer uma releitura disso. Me diz como você vai fazer o seu pesto. Eu faço em casa no liquidificador. É, mas uma dica, você tem pouco coentro, não é? E se você for fazer no liquidificador e tiver que colocar azeite, talvez você tenha dificuldade de ter um pesto, sabe, concentrado, muito cheiroso. Você pode deixar ele rústico mesmo, batido na faca, no escuro, ele fica bem... É, pode bater na faca e bater só os outros ingredientes, de repente, no liquidificador. Exatamente. Tá. Uma última dica para o pesto, uma provocaçãozinha. Claro. Uma pimentinha. Eu estou confitando uma ali também e, aliás, deixou... Já que você tem uma pimenta confitada ali, no pesto usa ela fresca. Vai dar um... Show. Uma... Tão legal, esse programa é muito legal. Vamos lá, Isabel. Eu acho que ele é uma pessoa muito generosa. A impressão que me dá nesse momento é que eu tenho que absorver tudo que ele está me passando para tentar melhorar ainda mais o meu prato. Já se passaram 30 minutos, ok? É uma prova difícil, acho que para todos nós, que não temos muita familiaridade com esses ingredientes, apesar de todos serem brasileiros. A gente que é da região sudeste conhece pouco, a minha saída é acertar tudo. Então, eu estou bem focado. Eu acho que eu trabalharia com beiju pirá. É um peixe que eu gosto muito. Eu faria um molhinho de caju, uma farinha bem úmida, gostosa, essa farinha de milho. Com o pepino misturado. Do sal. Machis. Machis. Eu gosto muito de feijão de corda, eu acho ele incrível. Talvez faria um ensufado de feijão de corda com abóbora, raiz de coentro, alho. E faria um vinagrete de caju com pimenta. E faria um pique de machis, para pôr por cima. E um queijo de coalho dourado e mais nada. Você vai fazer, né? Tem um fogão sobrado. Eu vou lá. Acho que é. Acho que é minha linha muito de comer. Sabe uma coisa que funciona muito bem? O queijo de coalho cozido no feijão. Funciona muito, muito bem. Delícia. Onde será que vem isso? Isso é meio árabe de cozinhar queijos dentro das coisas. Acho que vem da necessidade. Sim. Sim. O queijo de coalho cozido no feijão cozido no feijão cozido no feijão. Vou fazer um cortadinho de machixe com a carne seca, bem temperado. E vou fritar a carne do sol. Eu cortei uns pedaços assim. Vou fritar a carne do sol na manteiga. Lembra do que a gente falou na prova passada. Você cozinha muito bem. Isso aqui é fácil para você. Pensa como você vai apresentá-lo. Tá. Não sai das suas raízes. Não muda completamente para nos agradar. Mas só dá uma pensada. Cinco minutos. Como eu posso apresentar isso de uma forma um pouco melhor? Tá. De uma forma mais elegante. Tá. Eles estão me colocando como favorito, mas eu não me acho favorito, não. Tem muita gente aí. Tem mais luito aí cozinhando. Fernando. Bom dia, chefes. Tudo bem? Bom, bom dia. E aí, qual que é o seu... Olha aqui mesmo pra se organizar. Bonito, né? Tudo maravilhinho. Eu vou fazer uma carne seca sobre um purê de jirimum e um queijo coalho tostado com caldo de caju e pimenta. Muito bom. Segura. Ele sabe o que vai fazer. É, já tá bem. Tem algum risco. Então, no caso, você assume riscos, né? Mas acho que o seu caminho é bom. As combinações são boas e são combinações simples, né? Poucos elementos. Então, aí, mais importante de estar tudo feito com perfeição, sabe? Com domínio, com técnica. Mas acho que você vai num bom caminho. Cozinhar a comida nordestina pro chefe Rodrigo me trouxe um pouco da sensação do dia que eu fiz o petit gâteau pro Jacquin. Que dá aquele medo bom, aquele medo de que não te deixa errar. Você começa a ficar minucioso no que você tá fazendo. Então, você presta muito mais atenção. Eu gostei da tampa da Dino. Então, é isso, isso. Não vou aproveitar, não vou fazer um vinagrete, uma espuma. Menos é mais. É isso, exatamente. Raul. Chefe, tudo bem? Tudo bom? Beleza. Tudo bom, já, pô? Não, não, tudo de boa. Tá de boa? Fica levando daqui a pouco. Fica preocupado com um tempo só. O que você vai fazer, Raul? Cara, eu vou fazer o peixe. Eu quero fazer uma farofa de feijão bem crocante com queijo, uma xixe e depois eu vou colocar ele no final pra ele ficar mais, ter uma molhadinha na farofa, assim. Se você quer uma farofa bem crocante, evita associar um elemento que não vai ficar crocante de jeito nenhum e que pode amolecer os outros elementos que são crocantes. Entendi. Mas o machixe, sem dúvida, é um bom contraponto pra farofa. Essa farofa é seca, crocante. Pode acompanhar, na verdade. O machixe pode estar do lado, refrescando a boca. Entendi. Trazendo umidade na hora de comer. Perfeito. Bom trabalho, boas ideias. Obrigado. Minha avó é nordestina, comia muita farofa de feijão fradinho em casa. Então eu vou preparar um trio, assim, que eu acho que não vai ter erro, assim. Então, me garantir. Estou um pouco confortável porque são coisas do meu cotidiano, mais carne do sol, o queijo coalho, o feijão fradinho. Então, eu estou mais confiante. Se eu não ganhar, vai ser uma vergonha pra mim lá, lá em Porto seguinte. Marcos, tudo bem? Tudo bom. Tá, feijão? É, feijão, carne seca. Eu pensei que esse feijão... É, mas seca tá dentro da água. Ah, não, é, que eu tô cozinhando, eu vou desfiar ela. Eu pensei que esse feijão fosse aquele que ficasse mais verdinho, que dasse pra fazer salada, não é. Por que não pra fazer salada? É, então, eu queria fazer uma salada disso, com tomate, cebola, coentro, daí eu queria fazer carne seca desfiada e queijo coalho grelhado. Experimenta, pode ficar bom, por que não? Salada de feijão de corda. É. Daí, eu tinha... Essa era a minha ideia, então deixa eu voltar pra ideia. Eu gosto de fazer comida nordestina. Eu tô acostumada, mas eu vou mais pra base do D&D, dessas coisas. Maritana, tá melhor? Tá melhor. Pensou? Pensei. Vou fazer uma farofa de carne seca, com chips de mandioca, feijão cozido. Qualquer coisa, se o feijão não chegar, eu pensei em fazer um escondidinho de abóbora. Então eu tô... Plano B aí. Plano B, caso não dê certo, porque o feijão da outra vez não deu muito certo comigo, então eu tô nesses planos B. Essas pimentas, elas não são muito apimentadas, né? Talvez a mais picante seja a amarela. A amarela, mas... É, e lembra que um prato, pra ter pimenta, ele não precisa ser necessariamente picante. Se bem dosada, a pimenta alegra a boca e não agride as pessoas que estão, digamos, menos preparadas, né? É, e o chefe Jacquin não gosta de pimenta. É bom conhecer seu público, é fundamental conhecer seu público. Faltam apenas 20 minutos para o fim da prova. E depois das dicas dos chefes, os participantes parecem estar mais confiantes em seus pratos. Eu tô bastante confiante no que eu tô fazendo, mas eu vejo todo mundo da mesma forma, sabe? Então vai ser uma coisa acirrada. Não vai ser só o Cris, que é o favorito. Tô com o Lucas na minha frente, que é o menino prodígio das ideias fenomenais. Tem a Bel do lado, que é um tempero maravilhoso. Atrás, a Tano, o Raul, a Jean, o Marcos, o Cris. Todos ali me parecem bem confiantes do que estão fazendo. Então a tensão aumenta um pouco mais com isso. E coisa boa? Coisas muito boas. É? São todas muito coerentes. Alguns optaram por um caminho mais seguro, mais clássico. Mas tá aí o risco de que todo mundo tem muita referência desses clássicos. Então o julgamento acaba sendo mais severo. E tem alguém fazendo coisas ousadas, assim, diferentes. Mas aí tá o risco de caminhar pelo desconhecido. É realmente uma prova muito difícil a caixa misteriosa. Você tem 60 minutos pra descobrir o que você vai fazer pra ganhar a competição com esses ingredientes. Então, e são muitos. Essa caixa tinha muitos lugares possíveis. Muitos caminhos. Muitas vezes a maior dificuldade deles é essa. É achar estrutura. Eles querem usar tudo. Porque eles querem mostrar técnica ou querem mostrar que eles conseguem. E aí o prato se perde um pouco no caminho. Foi o que o Cristiano falou aqui na frente. Ele falou assim, tem tanta coisa que eu não sei direito pra onde ir. É perigoso. Tô perdido, velho. Não pode. Calma, meu. Eu tô com medo do peixe, na verdade. O ponto. Eu... O sabor da salada tá ficando legal. Mas, putz, eu acho que não vai dar certo. O machiste eu cortei muito diferente. Ficou tamanho grande. O feijão pequenininho. A cebola eu fatiei. Não ficou legal, cara. Porque eu me perdi muito. Meninas, meninos. Dez minutos pro fim da prova, hein? Dez minutos. Dez minutos já, bro. Você acha o queijo do Fernando muito alto ou chega em dez minutos? Se ele for cuidadoso e virando bem o queijo, ele vai ficar molinho dentro. E isso é super importante, porque ele vai ficar borrachudo. E ele usando em tijolinhos assim, com certeza ele vai se manter quente por mais tempo se ele fizer um bom trabalho, né? Raul, conseguiu fazer o purê que você ia fazer? Tava terminando de engançar aqui. Últimos quatro minutos. É, Raul, quero ver a apresentação, o que você vai fazer. É complicado. Às vezes a gente, né? Pela falta de experiência que a gente tem, a gente acha que tá acertando e não tá. E aí descobre na hora que você é avaliado. Então, tô confiante, mas tô com o pé atrás. Então, tentando, tô cuidadoso. Eu acho que Diang vai fazer uma bela comida na Andestina. Sotaque da China, porque hoje tudo vem na China. Você vai no Nordeste, cada copo está na China, copo na China. A mesa vem da China, as cadeiras vêm da China. Até a reia da praia do Nordeste vem da China. Primeira vez que eu faço uma farofa. Eu só li essa receita nos livros sobre comida brasileiro e não tô bem confiante. Lucas, você pegou os pratos? Eu ia não pegar. Vai, pelo amor de Deus, vai, filho. Bora! Vamos, Lucas. Pensa no Nordeste da Espanha do Prato. Agora é pra valer o último minuto de prova. Um minuto já? Aham. Imagina o coraçãozinho deles agora, né? Lucas, Raul, na apresentação. Não tem mais tempo. Calma, meu c... Calma. Vamos, Lucas. Chefe, se eu parar de tremer, eu monto. Regressiva. Dez. Vamos, Sabrina. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ok, vamos parar tudo. Isabel! Não, 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 não. Agora a mãozinha é pro... Agora, não. Agora, agora já era. No último segundo, eu só consigo colocar uma semente de girassol, que eu acho que são um pouco alto no meu gato. Comendo? Já que eu não posso servir, vou comer. Uma das maiores pressões dessa prova é a presença do chefe Rodrigo Oliveira, especialista em comida nordestina. Agora, ele vai provar. Agora, ele vai provar os pratos para escolher o participante que realmente entendeu as particularidades dessa difícil caixa misteriosa. Você gostou do resultado do peixe? Você gostou do peixe? Do peixe eu gostei, eu provei só uma lasquinha, eu gostei. E essa salada é pra ela ser fria, quente, molha? É pra ela ser fria. Obrigado. Obrigado. Faltou uma coisa no seu prato, não é? Não, é, eu... O que que é? Essa semente que eu primeiro confitei, depois eu assei e fiz como se fosse um biscoito, porque a ideia do prato é o mar que encontra a terra e a seca, mas aqui são ingredientes que eu tenho total crocância versus o peixe que é múmido, confitadinho e a abóbora que tá no meio disso. Muito bem, muito bem. Parabéns, bom trabalho. Obrigada. Seu purê parece que deu certo. Deu certo, eu bati ele com um pouco da água do cozimento da carne e um pouquinho de manteiga de garrafa pra dar esse brilho. Fiz um machixe puxado no azeite, queijo com alho tostado com um caldo de caju e pimenta de cheiro e crispes de alho e pimenta. Bonito, bem bonito. Obrigado. Isso daqui é carne seca ou carne de sol? É a carne seca. Era a peça maior. É a carne de sol. É a carne de sol? Desculpa. Tudo bem, Raul? Tudo bem. Muito bem, as outras 100 pessoas que vão chegar pra comer essa comida, logo mais, né? É, no tempo é difícil, a gente não tem experiência ainda, suficiente pra... Mas eu chego lá, chefe. Eu acredito que sim, não pensa que isso é um bônus, pensa que isso é fundamental. Sim, 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 pode achar. Mas isso tá bem mais bonito do que isso, com certeza. Espero que seja até um bom bônus. Você apresentaria assim pro seu convidado? Não, assim, desculpa. Obrigado. Desse jeito. E o peixe, como você cozinhou? O peixe eu fiz ele na frigideira. Tentar deixar ele o mais úmido possível, assim, sem que ele ficasse cru. Muito saboroso. Que bom. É. Olá. Oi, chefe. Tudo bem? Tudo. Me conta... Me conta disso aqui, como você fez? Eu dei uma branqueada nela, porque eu fiquei com medo de cozinhar ela direto, ela ficar crua. Então eu dei uma branqueada na água quente, botei na água gelada, sequei e puxei na frigideira com um pouco de azeite. Muito bom. Obrigada. Boa combinação com a castanha. Obrigada, Ana. Fico feliz. O que temos aqui? Então eu fiz um purê rústico de abóbora, grelhei o peixe e uma farofa. Mas a farofa, eu esperava mais dela. É. Então eu não começaria por ela. Então é justamente por ela que eu vou começar. Você chegou a pensar em não servir a farofa também, já que a mão te agradou? Cheguei a pensar, mas como eu já tinha desenhado... Que ele precisava de farofa? Ah, pelo desenho que eu tinha feito do prato na minha cabeça. Alguma coisa passou do ponto aqui. É, exatamente. Refogou um pouquinho mais do que eu deveria. Talvez essa cebola, o alho. Exato. Os dois. Conterrâneo. Muito bom, chefe. Muito bem. O que temos aqui? Sentiu falta de entender? Não, não. Muito bem. Que bonita e boa escolha do material. Obrigado, chefe. Talvez você tenha imaginado assim, né? Pra gente misturar aqui. Esse molho lambão, ele muda a história do prato. Marcos. Que bonita. Como você cozinha a sua carne seca? Eu só tinha uma panela de pressão. Então eu fiz o feijão na pressão quando ele terminou. Eu comecei na panela, depois eu fui pra pressão. Quando faltava 10 minutos, eu tirei, mas tava um pouquinho duro. Piquei na ponta da faca. É uma boa saída pra quando você percebe que tem um pouco mais de textura na carne. Aí só puxei um pouquinho na manteiga, já tava salgado. Tá bem gostoso, tá bonito. Um prato muito singelo, mas tudo bem executado. Eu senti falta de acidez. Eu pensei nisso depois. Pra uma salada, pra acompanhar dois elementos super montuosos, que é o queijo e a carne. Talvez umas gotas de vinagre. Uma ousadia mais no vinagrete, o suco de caju, talvez. Ou alguma coisa pra criar uma bossa. Obrigado. Olá. Tudo bem? Sim, tudo. Que prato bonito. Cozinha sempre o peixe com a pele? É, normalmente eu cozinho, porque pele tem cortura, ele deixa no sopa, um cheiro mais... Eu também gosto. Essa farofa, não tem farofa na China, não. Primeira vez que eu faço farofa. Mas parabéns, é a melhor farofa que eu provei. Tudo muito crocante. O cuidado de torrar as castanhas, que alguns não tiveram. E sem dúvida, é a melhor farofa de todas que foram apresentadas aqui. Obrigada. Chefe Rodrigo, escolheu os dois melhores? Escolhi. Eu vi que você fez muitos elogios. De 0 a 10, a nossa turma tá em que média, né, de boa? Média 8.9. Uau! Que é bastante alta. Tá bom, parabéns pra todos. E olha que eu já comi muito jirimum, muita carne seca, muito peixe ensopado na minha vida. E realmente fizeram um trabalho muito bom. 8.9. Eu acho que nem na faculdade tive uma nota tão alta como essa, então foi bem bom. Bom, então, sempre tem um melhor, ou dois melhores. Dá pra você chamar os dois melhores aqui na frente? Coincidentemente, esses pratos são um prato de carne, um prato de peixe. Um menino e uma menina. E eles são Fernando e Isabel. Essa bancada tava inspirada, hein? Ai, bancada, compreendeu. Deu certo. Ele entendeu, compreendeu a ideia do meu prato. Eu tô muito emocionada. Dois pratos muito bons. Fernando, seu prato muito equilibrado, muito coerente. Um prato que já soa bem aos ouvidos. Se você me fala de um purê de abóbora com carne de sol e não carne seca, que foi o que você cozinhou perfeitamente, queijo, um molho de fruta, já começa a me seduzir. E se você juntar essa boa ideia com uma execução perfeita, uma apresentação muito limpa, muito coerente, você já ganha muitos pontos. Isabel, o seu prato tava muito bom também. O peixe cozido, a perfeição. As lascas saindo perfeitamente, ele úmido, macio. Parabéns aos dois. Mas tem um dos dois que é o melhor prato. E é um prato que poderia estar no menu de uma das nossas casas e não faria feio. O prato do Fernando. Honrou minha herança nordestina. Me causa até um certo arrepio, assim, porque todas as pessoas me falavam, meu, trabalha um pouco essa cabeça, para de ficar foito desse jeito. E eu acho que eu consegui achar a minha medida e o chefe Rodrigo falar que meu prato é um prato que poderia ir pro mercado. Foi uma conclusão de todo esse trabalho em cima do meu temperamento, do meu foco. Estou me sentindo maravilhoso. Dois dos nossos cozinheiros já estão previamente salvos da prova de eliminação. Parabéns, Fernando. Parabéns, Isabel. De verdade. Mezanina pra vocês. Chefe Rodrigo, foi um prazer, foi uma honra. Palmas pro chefe. Muito obrigada. A gente espera te encontrar mais vezes na Cozinha Masterchef. Muito obrigada. Chegou a vez dos jurados experimentarem todos os pratos, pois dois cozinheiros ainda podem ser salvos da temida prova de eliminação, garantindo assim mais uma semana na competição. Bom, nossos jurados já degustaram os pratos e agora eles vão chamar aqui aqueles que se destacaram pra bem ou pra mal. Raul, por favor. Eu sou o primeiro a ser chamado. E já dá aquela gelada monstruosa, assim, porque nas provas de caixa eu nunca fui um dos melhores. O que você fez, Raul? Eu fiz uma farofa de feijão, jardim com queijo com alho, cebola, alho, farinha de milho. Fiz um purê de abóbora com caldo de carne seca e fiz o peixe temperado. O purê tá numa textura legal, tá liso, mas com gosto esquisito isso aqui. Com caldo da carne. Com gosto da carne, mas acho que a carne seria muito forte, eu devia ter colocado um pouco menos, talvez. É, muito forte, acaba roubando o sabor da abóbora. Eu acho que você conseguiu fazer um prato que tem uma estrutura, que ele, apesar de ter muitos ingredientes, é um prato concreto, dá pra entender exatamente o que ele é. E na farofa você usou a farinha, o queijo de coalho e o feijão. E você cortou o queijo de coalho do mesmo tamanho do feijão, então isso ficou interessante, porque ele some, taçou o sabor. É, muito bom, eu gostei. Obrigado, Jorge. Obrigado, Jorge. Gostei, veja o ponto é certo, o purê é correto, mas poder ser mais no destino, por causa do sol de lá, o calor, mas é bom. Obrigado, chefe. Ah, eu nunca apanhei por causa da montagem hoje, foi uma vitória, eu sempre apanho por causa da montagem do meu prato, então, nossa, eu fiquei muito feliz assim. Lucas, por favor. O que você fez? Fiz uma salada de feijão com machixe e coco, temperada com vinagrete de manga e suco de caju, castanha do Pará, e o peixe eu confitei na manteiga de garrafa e no azeite. Mais uma vez, errei na estruturação do prato. Por que você acha que você errou? Eu quero ouvir a sua... Eu acho que as rodelas de machixe, né, eu poderia ter cortado melhor pra ficar parecido com feijão. A cebola também, ela ficou meio comprida, ficou um pouquinho chato de comer. E o que você acha de um queijo de coalho, bem gorduroso, com um peixe que já é gorduroso, confitado na manteiga de garrafa? O que você acha disso? Eu instalo na hora de fazer o queijo, eu fiz e acabei colocando, foi um grande erro. Eu acho que a salada está muito interessante, está muito boa. A salada em si está muito boa. E talvez se você tivesse apresentado só uma salada de feijão, melhor apresentado que isso aqui. Porque isso aqui parece resto de buffet. Está feio mesmo. A prova de hoje é caixa misteriosa. Se era uma prova de eliminação... Tchau. Tchau. Porque está ruim. E o que mais raiva, o que mais dói, é que a salada está muito boa. Cuidado, Lucas. Para comer a simples coisa. Nós italianos, a casa é ferramenta. Horrível. Não estou falando com... Quando eu vou comer, sabe como é? Eu sei bem, não vou comer. Horrível. Desculpa. Depois eu pedi desculpa no Nordeste. Fui o prato, Lucas. Fui o p*** de a**. O p*** é essa? Lucas, parece que você passou num self-service e foi pegando tudo que você viu pela frente e jogou aqui no prato. Subiu para a cabeça? Não. Te alagiou você e falou que você... Pé no chão, Lucas. Não, sempre, chefe. Hoje eu não perdi mesmo, foi. Jamais. Hoje eu me perdi mesmo. Mas não é... Você perdeu bastante. Não é porque subiu na cabeça, não. Pode ficar tranquilo. Isso não vai acontecer. Eu estou tranquilo. Quem tem que ficar tranquilo com o pé no chão é você. Vamos lá, meu chefe. Obrigado. Estou muito revoltado comigo, de ter feito aquela m***. Ele não era um prato, velho. Se fosse numa prova de eliminação, como eles disseram, eu teria saído. Então, acho que agora é nada de errar para ver que eu erro também. Para ver que não é todo dia que eu sou o melhor, mas prometo para os três que não vai acontecer de novo. Eles foram duros com ele. Estou na p***, é bem. Não. Lucas sobe na cabeça como a gente faz as minhas. Eu fiz com um pouquinho de pimenta. Tipo... E abóbora? Abóbora seia com manteiga só. O que você falou? Um pouquinho de pimenta? Um pouquinho de pimenta. Um pimenta. Como uma abóbora que é doce, que ele tira. Estou pegando fogo. É. Peguei um pequeno, do pepino pequeno, que é pequenininho, aí eu coloquei um e ficou muito forte. Mas se você come outro, ele tira o sabor. E a farofa? Farofa fez com carne seca e castanha de caju. Você deu uma torada no castanho? Eu torrei e tenho uma quebrada com só a abridor de massa. Só passei por cima para quebrar meio rústico. A farofa é muito boa. Isso aqui é o paraíso do prato. Isso aqui é um inferno. O prato é muito interessante. Essa farofa é muito boa. O visual não é maravilhoso. Não. Maneu um pouco. Mas às vezes é... O visual não é tudo, né? Hã? Mas é bom mesmo? Obrigada. Tiangui. Olá. Tudo bem? Sim. Você falou que você falou que o peixe é ensopado. É. O que é que você cozinha o peixe? Cozinha... Refoguei o cebola... Cebola. Cebola? Cebola. Cebola? Cebola. O que é cebola? Cebola. O... Oinho. Cebola. Cebola. E alho. E o... O verdinho, o coentro. Acho que a farofa tá muito boa. Obrigada. A apresentação não tá bonita isso aqui? Não tinha necessidade. O peixe... Poderia vir no ensinopado, né? Pra tomate. Pra equilibrar com a farofa seca. Seca, mas tá muito gostosa. Tá bacante. É um molhinho, na verdade eu queria combinar com o peixe, mas pensando se colocar em cima vai azeitar, então deixa no lado. E essa estética, assim, dos três pirulinhas, assim, é tua ou você copiou de algum lugar? É, eu vi bastantes pratos, eles dão uma toquinha de molho no lado, assim. Aí eu queria... Inspira aí, assim. Essa farofa tá incrível. Obrigada. E se você cozinhasse assim todos os dias, você ganha. Então você tem que entender que isso não é uma farofa mais ou menos. Tá incrível. Obrigada. Se ela tivesse trazido um prato cheio de farofa, você não tava aí agora. Era ela. Tá muito boa. Hoje não estou no estado boa. Eu derrubei várias coisas hoje. Eu derrubei a faca, pinga, as castanhas, depois derrubei a manteiga. Tudo por causa do nervoso. Mas o meu farofa me salvou. Obrigada. Aritana, por favor. Estás feliz? Estou bem, mas feliz. Seu prato tá seco. Tá seca a farofa. Com o purê aqui, tá uma... Tá dando uma coisa boa, assim, na boca, pra... Degustar bem. Faltou cor, faltou vida, faltou harmonia. Faltou mais umidade. Não tá muito bom, Aritana. Tá um pouco seco. A pimenta ao cheiro tá muito presente, de uma forma que não é muito agradável. A farofa tá úmida. Ela não chegou a ficar crocante em nenhum momento. Talvez... Fazer o feijão com carne seca e jogar essa farofa mais tostada por cima, pra que tenha um contraste de texturas. Acho que você tem que sair daqui e parar dois minutos e pensar se você tem realmente talento pra chegar até o final do Masterchef. Porque nas últimas provas você se deu muito mal. Então talvez você tenha uma capacidade de cozinhar que seja limitada pra avançar pra frente do Masterchef. Eu vou tentar melhorar pra tentar chegar ao final. Escuta. Será que você chegou às suas limites, culinário? Não, é... Será que você chegou hoje ao máximo que você pode fazer? Que você não vai conseguir mais fazer nada de bom e de bonito? Vou, eu... Quando? Vim de uma fase ruim. As dicas do fogarço foram boas pra mim. Mas você sabe o que significa a fase ruim aqui no Masterchef? Eliminação. Esse aqui é bem perto da eliminação. Muito perto. Eu achei que meu prato tava bom. Pra mim, minha farofa não tava seca, era uma farofa, não um pirão. Mas se eles falam, a gente tem que acatar e ficar quieto. No próximo bloco, os jurados anunciam quem ganha a imunidade e quem terá que enfrentar a difícil prova de eliminação. Vocês dois estão salvos por isso. A prova da Caixa Misteriosa Nordestina foi um desafio para todos. Agora, os jurados vão decidir quem merece a imunidade. Então, gostei muito da jangue. A farofa dela tá muito... A farofa da jangue é incrível. Realmente é incrível. Sabe por quê? Porque ela nunca fez por minha vez. Sempre a punha vez é bom. Por quê? Ela sabe o que faz. Tem foco. Coisa que o Lucas não deve. Perdeu o foco completamente. Não. Tá uma gororom. A gente já tem uma exceção. Vamos lá. Raul e jangue, por favor, aqui na frente. Os dois foram os melhores de hoje. Os que estavam aqui. Raul, seu prato tava legal, o peixe tava bom, aquele vinagrete tava gostoso. Chang, sua farofa tava magnífica, linda, crocante, gostosa. O peixe tava gostoso também. Mas foi a farofa que te trouxe até aqui. Vocês dois estão salvos por hoje. O melhor que aconteceu foi eu não ter que fazer prova de eliminação. Que é, nossa senhora, é uma úlcera já. Na hora que você sabe fazer uma coisa, a úlcera começa. Só termina na hora que você consegue safar. Resultado fora da minha imaginação. Porque eu esperava que tenha um fracasso. Mas consegui. Assim como a gente escolhe os dois que mais gostou, a gente tem a difícil tarefa de comunicar os dois piores de hoje. Que foram... Aritana e Lucas. A gente não gosta de falar como a gente fala pra vocês quando a gente fica tão duro. Sabe? De dar os tapas que a gente dá. Olha, vocês, o que acontece? Por que que é assim? Por que que tá tão ruim? Por que... E nessas coisas eu me sinto um pouco no papel de mãe. A gente não fala pros filhos que tá tudo ótimo, bonito, lindo. E eles são geniais, maravilhosos o tempo inteiro. Porque se a gente fizesse isso, não estaria de fato educando. E se a gente fala o que fala pra vocês, é porque entende que vocês têm um super potencial pra dar mais. Se não, não teriam chego até aqui. A gente tem muito orgulho de todos vocês. Sério mesmo. Vocês cozinham bem. A p*** é uma motivação, cara. E eu vou chegar, vou dar o meu melhor aqui pra ganhar esse prêmio. Não vim aqui pra participar, não. Se fosse só pra participar, tinha ficado em casa. Lucas e Aritana deverão enfrentar mais uma prova de eliminação, juntamente com Marcos e Sabrina, que apresentaram pratos medianos. E o baiano Cristiano, que poderia ter se salvado, mas por não prestar atenção às regras, cometeu um grave erro. Cristiano, sabe por que você não teve a chance de estar lá em cima? Porque você apresentou um prato único. E quando você monta um só prato, a gente não consegue experimentar. Como a gente não consegue experimentar, a gente não pode dar voto. Se a gente não vota, você fica fora da votação. Fiquei chateado demais hoje. Deu um vacilo no dia da prova do peixe, não prestei atenção em quanto tempo era. E hoje me esqueci a p*** do prato de novo. Podia ter me tirado de uma prova de eliminação. Não tenho muita cabeça pra aguentar essas vaciladas que eu tô dando. Eu tenho que me controlar mais, porque aí é capaz de fazer alguma besteira aí pra fazer besteira. Não é capaz de entregar, de ir embora, largar aí e ir embora. Bom, meninas, meninos, essa foi uma prova difícil, mas a cozinha tava linda. Então, parabéns a todos, inclusive aos que, depois de passar por uma prova realmente difícil, como foi essa, vão pra uma mais difícil ainda. E é uma eliminatória. É uma prova de pressão. Meu nome é Lucas, tenho 25 anos, sou de São Roque. Larguei a faculdade de engenharia, porque escolhi a cozinha, é o que eu quero viver pra sempre. Você tem uma tatuagem de bacon? Eu tenho duas tatuagens na perna. É uma caveira de bacon e ovos? Essa foi a primeira. Eu ia fazer essa depois. Difícil entender você naquela cozinha. Ah, Ana, eu acho que eu sou bastante criativo. Eu consigo sair, às vezes, do que parece perdido. Consigo tirar os coelhos da cartola, sabe? Eu arrisco demais. E se, ao mesmo tempo que isso pode ser minha qualidade, também é meu defeito, né? Eu fiquei surpresa. Eu não achava que ele tivesse tanta noção, assim, pra fazer. Eu não cozinho, caso. Caso eu pego a panela pra derreter queijo jogando pão, só. Você vai treinar hoje, Lucas? Então, eu nunca treinei, Ana. Nunca? Não. Porque cozinha é física e química e coração, né? Então, se você entender um pouquinho de cada coisa, você entende uma disfocção e tudo. Mas lendo? Isso, lendo. Não testando? Não. Ele é bom menino? É. É bom menino. Ele me respeita, assim, uma vida, assim, tudo. Mas quando é teimoso, quando ele teima, não adianta. Mas o problema dele é ele não ouvir os outros. Então... Ele acha que o menino tem 10 anos, mãe. Não, é filho. A gente tem que proteger. O senhor quer cuidar, mas o senhor acha que, às vezes, na hora que o senhor fala, o senhor é meio durão, né? Não, a gente é duro. Mas a gente sabe que a gente tá certo. E ele também. Então, é isso. Vamos comer, Ana? Vamos, vamos comer. É uma delícia. Independente de ganhar ou não ali, a gente já tá ganhando muita coisa. A gente já tá crescendo muito, sabe? O que é do ponto de vista interno? Ponto de vista interno? Tô me fortalecendo muito. Aos poucos, eu tô sendo mais seguro. Na verdade, não tô sendo, mas tô percebendo que é um ponto que eu tenho que melhorar. E a primeira coisa pra você poder melhorar é você perceber o que tá errado. Lucas, Aritana, Cristiano, Sabrina, Marcos. Por favor, tirem o avental branco. Coloquem o preto que tá aí nas gavetas de vocês e venham aqui pra frente. Eu acho que eu só não fui em duas. Todas as provas de eliminação eu tô dentro. Tomei um banhão de sal grosso. Tomei uma bronca da família inteira. Melhorei minha autoestima. Voltei a ser eu. Sai, Uruca. Não quero mais aquela Aritana pessimista. Não quero mais isso. A gente tá em cinco. Todos cozinham muito bem. Tem que ser melhor do que eles. Eu não quero ir embora. Vocês cinco vão passar hoje por uma prova de pressão. Precisão e técnica culinária são fundamentais nessa hora. O que vocês vão executar é um prato que muita gente acha que sabe fazer. Mas eu garanto pra vocês que achar o ponto dessa receita é muito difícil. Muito. E é por isso que vocês vão ter mais de uma chance. Essa receita é muito tradicional, francesa. E é por isso que a gente vai pedir agora pro Chef Jacquin explicar um pouquinho pra vocês sobre a prova que vocês vão realizar agora, tá? Vocês vão precisar executar uma receita bem complexa. Um clássico. Se não é bem executada, vai dar tudo errado. A proporção dos ingredientes é muito importante. A temperatura do forno é mais que importante. E essa receita porta o nome francês que quer dizer soplado. Sabe o que é isso? Sabe o que eu estou falando? Sabe? Sofrer. Eu nunca comi suflê, nunca fiz. Só linha, sobre. Vai ser pesada essa prova, cara. Ih, meu Deus. Será que é hoje o dia? As claras têm que estar bem batidas e firmes. Pra ter um suflê alto e bonito e viscoso. Lembrando que pra suflê salgado, vocês podem usar de base o molho bechamel. E para os doces, o creme de confeiteiro que vocês aprenderam recentemente. Entendido? Sim, chefe. Já comi, eu tenho ideia de como eu faço, pela base e tudo. De como funciona a própria clariné. Mas eu nunca fiz. O que a gente quer ver de vocês é um suflê que seja fofinho, cremoso por dentro, mas que tenha uma crosta e uma crocância por fora. Esteja douradinho e por dentro bem molhadinho. É uma prova super difícil. Não se compliquem muito. Uma ideia muito mirabolante pode acabar com as chances de vocês permanecerem no MasterChef. Façam um bom suflê. Suflê é uma coisa que eu faço em casa, mas você fica com medo, não é o seu forno. Ainda mais fazer pro Jacquin, né? O cara é o mestre da cozinha francesa. Ele deve ter milhares de suflês sensacionais no restaurante dele. Eu quero ver o melhor, o suflê mais bonito, o suflê mais leve, ok? Gente, é muito chato. Vocês têm nas suas bancadas, cada um, três forminhas pra fazer o suflê. Três chances pra acertar, três tempos pra testar, três receitas se vocês quiserem. Enfim, vocês vão apresentar o suflê que vocês considerarem o melhor suflê de vocês. Vocês têm um prazo máximo de 45 minutos pra apresentar esse suflê. Se ficar pronto com 20, levanta a mão, traz com 20. 25, 30, ficou pronto, pode levantar a mão e trazer pra essa bancada aqui da frente, que os chefes vão provar na hora. Ok? Ok. Agora, vocês só podem apresentar um. Aquele que vocês considerarem o melhor. Ok. E como sempre, a gente tem dois minutos no supermercado pra pegar os ingredientes. Muito, muito boa sorte pra cada um de vocês. Obrigado. Muita concentração nessa prova. Tá valendo a permanência do Masterchef. Ok. Vamos pro mercado? 3, 2, 1, 2 minutos. Vamos lá. Eu nunca fiz suflê. Nunca comi, mas na verdade eu resolvo fazer um suflê de queijo porque eu tava estudando esse suflê, né? Foi o que eu vi. Foi o de queijo. Eu penso em fazer um suflê de aspargos com uma gema confitada em cima. Pra hora que abrir, p***, eu lembro de aspargo com ovo. Aí escorrer a gema. P***, fica da hora com o suflê de aspargos. E penso em polvilhar umas lasquinhas de presunto cru. O importante é a execução perfeita. Tá, Lucas? Sim. Pode deixar. A ideia é boa, mas vai dar muito trabalho pra executar. Vou dar o meu melhor e vamos ver o que te dá, né? Tá acabando, gente. Eu já comi vários tipos de suflê. Um que eu gosto bastante é espinafre. Então eu vou fazer um de espinafre com queijo meia cura. Cinco, quatro, três, dois, um. Bora, gente, pra bancada. Sorte aí, parceria. Sorte a nós. Tudo certo. O mercado foi super tranquilo pra mim hoje. Na verdade, o problema é quando eu chego na bancada e vejo que o Marcos vai fazer um suflê de espinafre também. Isso já dá uma balançada, porque gera um comparativo. Meninas, meninos, 45 minutos pra alguém deixar a cozinha do Masterchef. Em três, dois, um, agora, cozinhando. Prestate o show. Todo mundo pegou a quantidade de ovos suficiente para trabalhar? Sim, senhor. Sim. Tem certeza? Sim, senhor. Quantos ovos você pegou, Cristiano? Peguei dez. Dois, quatro, seis, oito, dez. Dez também, senhor. Dez. Sabrina? Oito. 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 No lugar de vocês, eu pegava doze, quatorze. Imagina quebra, cai no chão. O que me dá mais medo na prova em si não é o suflê, e sim a quantidade de participantes que eu tenho que derrubar. A gente ainda tem essa brincadeira de que a gente tá super próximo um dos outros, as pessoas que sobraram a gente ainda tá mais próximas ainda. Então, não fica aquela coisa meio chata, entendeu? Porque você tem que tirar um, no meu caso é bem isso, é feio, mas é antes eles do que eu. Você vai fazer um suflê de italiana? Vou fazer um suflê de legumes. É o que eu faço lá em casa. Vou fazer com cenoura e abobrinha. Vou refogar a cebola e a abobrinha no alho e na cebola, porque eu dou uma puxada nos legumes antes de misturar no bechamel. Você acha que aí combina com o sufeiro? Você acha que não? Não sei. Ai, meu Deus. Olá, chefe, tudo bem? Tudo, e você? Tudo certo. No meio do roux? Ah, vou fazer um bechamel pra fazer um suflê de aspargos com o presunto parma e eu vou tentar confitar uma gema pra servir em cima do suflê. Tá confiante? Tô, bastante confiante. Tá tranquilo? Tô, bastante. Ok. Tô um pouco densa, mas tá tranquilo. Ok, boa sorte. Obrigado, chefe. Eu tô bem confiante, eu acho que é uma ideia legal. É um prato clássico e eu tô tentando inovar. O c*** tá num risco, mas se der certo, eu mando bem, cara. O que você vai fazer? Vou fazer um suflê de queijo, chefe. Suflê de queijo? O que queijo? Queijo parmesão. É? Queijo parmesão. Esse aqui, o queijo? Aqui é o queijo que eu peguei, queijo mussarela. Então, é parmesão ou mussarela? Vou fazer o parmesão aqui. Você acha que o parmesão é o queijo certo para o suflê? Vou tentar fazer com ele. Boa sorte. Obrigado. Suflê, eu nunca fiz. Mas eu não vou sair com esse suflê, não. Porque se depender de mim aqui, eu não saio, não. Não saio daqui, ninguém me tira, não. Só me tira aí amarrado. Sabrina. Olá. Tudo bem? Tudo bom. Suflê do que? Você vai fazer espinafres? De espinafre. Vou colocar um pouco de parmesão no bechamel. Sim. E tô pensando em colocar um molhinho de queijo pra acompanhar do lado. Suflê espinafre com molho de queijo. Você e o suflê se dão bem? Isso que eu fiz em casa já deu certo. Ai, tenho que cuidar disso. Você faz o bechamel assim sempre? Geralmente se derrete primeiro a manteiga e depois se coloca a farinha. Você colocou tudo junto? Coloquei tudo junto, mas então vou começar de novo. Boa sorte. Obrigada. Olá. Olá, Marcos. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Suflê de espinafre? Com meia cura. Com meia cura? É. Sabrina também vai fazer um suflê de espinafre. Eu vi que ela pegou, ela recopiou. É mentira. Um coração de queijo ou suflê de queijo com espinafre? Eu vou misturar depois no bechamel. Ok. Ok. Tá confiante? Tá tudo tranquilo? Tô meio nervoso. Eu não quero sair de jeito nenhum e não vou sair. Então não saia. Cozinha bem. Vou cozinhar. Ok, boa sorte. Obrigado. 15 minutos já se passaram, gente. Meia hora para o fim da prova. Quem tá mal? Mal? Acho que por enquanto ninguém tá mal. Eles estão confiantes. Eles estão nos parâmetros da receita? Eu vi vários usando balança. Por enquanto, todos os que eu fui estavam fazendo o bechamel, as três. Tanto... Não tem suflê doce. Não. Não tem suflê doce. Não. Eu teria feito um suflê doce. Engraçado porque ele tinha uma aula com o Fabrício de creme pâtissier. Que é a mágica do suflê doce. Sabe fazer? Fiz faz pouco tempo. Eu não aproveito. Faz todo mundo salgado. E também prestar um pouco de atenção no supermercado. 30 segundos para ver o que eles estão fazendo e tentar ir para um outro lado diferente. Porque tem um, dois, três suflés com queijo. Talvez eles achem que não arriscar demais hoje é o melhor caminho. Pode ser. Ninguém quer sair. É uma prova difícil. É uma prova difícil. Ô Sabrina, o que você tá fazendo aí? Tá me imitando? Tá me copiando? Olha que eu escolhi o espinapho primeiro, hein? Se você pegar no vídeo lá, pode ver que eu peguei o espinapho primeiro. Pode ir lá. Obviamente eu quero que o meu fique muito bom. Mas eu não torço pelo meu sucesso em desmérito do Marcos, não. Os dois vão ficar bons. A gente não vai sair, se eu for. Não. Nem eu, velho. A Aritana não tá fazendo uma receita meio arriscada, não? Não, a Aritana não tá fazendo arriscada, tá fazendo besteira. É muito diferente. Ela quer refogar igual, tipo abobrinha, com alho, pra fazer um suflé. Você já comeu um suflé com alho? Não. Mas também um suflé com abobrinha refogada, enche de água. Vai chegar de água, não vai subir. Normalmente, tecnicamente, precisa desidratar o legume. Pra poder fazer um suflé. Vai botar dentro, dá um crocante de abobrinha, mas é muito difícil. Não é a primeira vez que eu faço um suflé de legumes. É o suflé que eu faço em casa pros meus filhos comerem. A maioria das vezes ele sobe, fica bonito, fica lindo. É nele que eu vou. Eu, como eu não quero errar hoje de jeito nenhum, tirei o ar. Não vou sair, não me dou luxo. Se eu sair, eu vou ficar muito brava. Então, eu vou dar, tipo, meu sangue, literalmente, nesse suflé hoje, pra que ele fique perfeito. O mais importante em toda a prova de pressão é a técnica e o rigor utilizados na hora de executar a receita. Claras de ovos bem batidas e firmes, misturadas delicadamente com molho bechamel e uma cocção de aproximadamente 18 minutos, a temperatura média, são os segredos para um suflé ficar perfeito. Na cozinha do Masterchef, o tempo passa rápido. Por isso, o risco do prato não dar certo aumenta. Já se passaram 20 minutos. Tem que bater a clara, tem que entrar no forno. Vocês estão cientes disso? Do tempo? Pense no tempo que o suflé precisa ficar no forno. A maior dificuldade é o tempo, cara. Eu imagino que vai cerca de 20 minutos no forno. E a gente tem 25, eu não bati nem as claras, não terminei o recheio, não terminei a massa. Eu vou levar mais uns 3 aqui, eu imagino, batendo a clara. Cara, isso é trabalhoso. Vou te falar, suflé com aspargos. Também difícil. Se ele faz um purê de aspargos, como fez... Põe na base, ele não vai querer... Como fez com o sermão, ele faz um purê de aspargos. E mistura no bechamel, faz um bechamel verde com aspargos, moscada. E põe apenas um presunto, talvez, sei lá, não sei, dentro inteiro. Bom, vamos ver o resultado daqui a pouco. Faltam menos de 20 minutos e não vi nada no forno ainda. Sim, chefe. Então vai. Todo mundo come tudo, mas as comidas mais sofisticadas, assim, é mais difícil, né? Vou tentar fazer o mais idêntico possível, né? Façam o melhor que hoje o sonho pra onde vocês acaba, hein? Não, não, chefe. Vai virar o pesadelo. Não, não. Aristana, você acredita em Deus? Você acha que ele é bom cozinheiro? Eu espero que ele tenha... Você vai precisar de uma consultoria, viu? Jura, Jacã? Não faz assim. E aí, vocês estão preocupados com quem? Preocupados com o Lucas. Com o tempo. Eu tô. Peraí, 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 peraí. Lucas? Eu tô, porque ele vai fazer o purê agora. A média, ele vai fazer o purê de aspargios pra incorporar ainda no bechanel dele. E uma média de 20 minutos de forno. E a Paola foi clara, falou que não aguenta muito hoje. É, não. Eu falei muito no mercado também, mas eu acho que ele não aguenta não adiantar. Ele não aguenta. Eu começo a perceber que foi a escolha errada, porque é um clássico, né? E eu quero inovar, tipo, eu tenho que fazer o que eu me garanto, não tentar fazer uma coisa nova. Porque hoje, quem errar sai fora. E o Marcos? O Marcos e o Sabino, acho que foi a melhor opção. O Marcos é super leve, acho que não pesa muito a massa. Mas ele não tem uma mão levinha pra suplê, né? É, eu fiquei pensando nisso, né? Ele, o cara da carne, fazendo um suplêzinho. Exatamente, ele tem uma mão pesadona. Mas ele é bom cozinheiro. Fala em meio de mim. Agora, tenho certeza também que nenhum de vocês queria estar fazendo suplê. Quem vai dançar hoje? Eu acho que o Lucas. Lucas? Eu não quero, mas eu não acho. É, eu não tive coragem de falar, mas também pode ser. Talvez a Aritana. A Aritana? Você que você... Também acho, a Aritana. É? Quem? A Aritana. Eu vou com as meninas. A Aritana? A Aritana preocupa por causa da quantidade de coisas que ela tá fazendo pro prédio. O prédio de legumes lá, ela perdeu muito tempo no mise en place dela. A Aritana, um pouco mais, Gi! Quer sair hoje? Não! Quer ir embora hoje? Não, não vou sair. Tô indo, tô indo, tô indo. Então, na saída? Não! Não tô indo pra saída. Então, vamos! Devagar, devagar com as claras. Devagar com as claras. Vocês não querem perder o ar que vocês colocaram nas claras. Senão, o suflê vai cair. A clara em neve não tá num ponto bacana que eu gostaria de ter deixado. Não tá com aquela estrutura de você puxar e fazer um biquinho. Ela faz, mas não do jeito que eu gostaria. Eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu tenho que servir, eu tenho que entregar. E pra eu entregar, eu vou ter que fazer com essa clara que eu tenho. A gente quer ver o suflê alto, viu, Sabrina? Esse momento de colocar o suflê no potinho, também é um momento muito técnico. Porque até mesmo o jeito que a gente coloca, pode interferir no crescimento dele. Então, não quero colocar tudo a perder. Nunca vi fazer isso, Sabrina, pra fazer isso. O que ela fez? Olha, tá regulando o suflê com faca lá em cima. Nem eu, nunca vi. Nunca vi isso. Passando a régua aí no suflê? Quando eu coloco no forno, o relógio já marca mais ou menos 27 minutos. Então, eu já não tenho exatamente os 20 minutos que eu desejava. Então, eu já coloco rezando, assim. Rezando literalmente. Ai, por favor, cresce, cresce, cresce. E fica certinho, porque eu quero ficar hoje. Depende agora do forno e da minha massa, do suflê que eu fiz. Gente, meia hora. Vocês sabem quanto demora um suflê no forno? Faltam 15 minutos pro fim da prova. 15. Suflê no forno. No próximo bloco, os últimos minutos essenciais da prova. A tensão aumenta e os cozinheiros ficam desesperados. Gente, um minuto. Falta um minuto. Dentro de um minuto, vocês têm que estar aqui na frente. Ai, que desespero. Seja o que Deus quiser, eu vou levar. 45 minutos era o tempo que os participantes tinham para apresentar um suflê perfeito. Mas o tempo está acabando e a situação é crítica. Gente, meia hora. Vocês sabem quanto demora um suflê no forno? Faltam 15 minutos pro fim da prova. 15. Suflê no forno. Eu nunca vi trabalhar suflê com uma cuia de sorvete. Nem, eu não tenho outra. Eu vou perder tempo. Tem material lá no forno. Suflê no forno. Calma, Lucão. Vamos, concentra, velho. Vamos, Lucão. Sué, chefe. Finalmente, todos os suflês entraram nos fornos, faltando pouco menos de 15 minutos para o fim da prova. Um tempo de cocção muito arriscado, que pode se refletir no sucesso ou no fracasso da receita. Eu espero que ele fique altão. Eu tenho certeza, eu espero não. Eu quero, ele precisa ficar. Dá uma ansiedade, rapaz, eu tô aqui. É tempo de dar um negócio aqui. Mas tá subindo, tá subindo. Tá subindo. Não tão rápido quanto eu gostaria, mas tá subindo. O importante é ele ficar, não é ele subir rápido. Puta, tá lindo, velho. Tá lindo, meu irmão. Tá bonito igual eu, Baleana. Eu fiquei feliz porque meu suflê tá subindo e tá ficando mais bonito que eu. Que não é difícil também, mas... Me preocupa muito agora o ovo. Foi uma ideia que eu devia ter tirado, mas eu não consegui praticar o desapego, sabe? O que eu fiz, eu tenho que usar. Espero que a gema esteja mole e escorra pelo suflê bonito, como eu pensei. Cristiano. Oi. Tem o ovo sobrando aí, velho? Hã? Tem o ovo sobrando? Eu tenho. Você arruma pra mim? Obrigado, meu lindão. Dois, na verdade, três. Desculpa. Obrigado. Pega pra criar, já. Faz pra ele, Cristiano. Parceiro, se quer cozinhar, desce aí. Dá tempo, hein? As pessoas do mezzanino, elas falam um pouquinho demais, cara. Atrapalha bastante. É um menino ainda. É um menino. O Lucas, ele dá umas tropeçadas na questão da prepotência dele. Ele mesmo tem que tomar ciência disso, sabe? A questão, ah, não é que ele tem mil ideias, etc e tal. Às vezes ele é meio prepotente e acaba não conseguindo entregar aquilo que ele pensa. A Ritana, tá bem? Tô. Tá feliz? Tô. Subiu? Subiu, ele só falta adorar. Cuidado que ele pode cair também, né? Ai, meu, para de ficar jogando zika em mim. Não estou do azar, estou avisando. Não, ó. É, joga a sala. Não tem problema, né? Rala o sal. A gente, olha lá, olha lá. Louca. O sal é grosso, Tana? É, não tem problema. Mas vai pro sal. Cinco minutos, gente. Cinco minutos. Nos últimos minutos da prova, o esperado é que o suflê cresça e doure. Marcos, preocupado e imóvel na frente de seu forno, ainda não vê o resultado desejado. Não tá indo. Não tá subindo. Eu tô vendo que o suflê não cresce. Eu vejo dos outros aqui que tá crescendo. Me veu ou não. Não sei o que vai acontecer. Tem que subir essa. Acho bom vocês começarem a olhar esse suflê e rezar pra ele subir. Ah, não. Já rezei aqui, Pai Nosso, tudo que veio. Já todo mundo rezou, né? O terço inteiro. O Marcos já rezou? Já rezei o terço inteiro, dez vezes. O Lucas tava rezando também, né, Lucas? Tava rezando. Hã? Tô rezando demais. Vai adiantar essa reza? Tá, não sei. Pelo menos rezar tem, né? É, são cinco minutos. O não eu já tenho, né? Agora é tudo ou nada. Fiquei exalto. Não sobe. Ninguém conseguiu apresentar antes do tempo. Incrível isso. Começando a subir agora. Não sei se eu já tenho. Ai, mano, subiu pra c******. Um esparramou. Outro tá de boa. Outro tá de boa. Vai dar certo. Eu vou arregaçar, vou ganhar hoje. Não preciso nem ganhar, só vou continuar. Embora eu não vou nem a pau, velho. Eu queria que ninguém fosse, né? Mas... Farinha é pouca... Como é que é a baiana? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Hoje saiu, mas eu não sou. Marcos. Boa. Fala. Não sei. Não sei, tô preocupado. Não, né? Que você vai apresentar uma torta de sofrê? Não sei, não tá subindo de como eu queria. Não desespera, ainda tem... Ainda tem o tempinho, hein? Ah, tem. Dois minutos. Sabrina? Oi. Tá feliz? Tô feliz, mas quero ficar mais. Eu vejo que em cima não tá muito douradinho, assim. Começo ficar desesperado e falar, por favor, dois minutos a mais, três minutos a mais, porque é tudo que eu preciso. Quem vai ser o primeiro a apresentar? Eu não. Ninguém tá pronto, meu? Ninguém tá pronto? Quase. Malandro, virou um cogumelo, o bagulho. Agradeceu bastante. Gente, deve ser pronto um minimo. Gente, um minuto. Falta um minuto. Um minuto. Dentro de um minuto, vocês têm que estar aqui na frente. Com o suflê. Ai, que desespero. Seja o que Deus quiser, eu vou levar. Eu vou levar no limite. Vai variar um pouco. Gente, faltam 30 segundos pra vocês estarem aqui na frente. Sinto muito. Vai acabar a prova e ninguém vai entregar esse suflê? Vou ser todo mundo eliminado, hein? Cinco eliminações num dia? Não, jamais. Vai enfiar o dedo, vai furar ele, fia. Olha com o olho. Não precisa enfiar o dedo no suflê. Pega umas bonitas e entrega. Luciano. Boa? O suflê tá branco ainda. Eu tô pensando que tá cru. Tiro o suflê. Ele tá bonito. Eu preciso pegar isso e colocar no prato, porque a Ana Paula tá... Faltam 20. Eu vou começar a cantar regressiva. Não quero pegar com a luva, porque se eu toco em cima do suflê, ele pode desmontar. E aí eu pego com a minha mão. Ai, 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 ai. Tudo errado. O pessoal tudo falando assim, meu, você vai se queimar aí ou nem aí, o que eu quero é entregar um negócio bonito pro jurado. Tiro o suflê rapidinho com a mão, queimo a mão, coloco o ovo em cima, mas a gema passou um pouco, não vai escorrer tão bonita como eu queria. A Ana Paula tá na contagem regressiva. Dez. Nove. Oito. Sete. Você abre aí, ó. Seis. Você tem seis segundos. Eu não conseguia pegar. Ele tão quente que tava, eu não conseguia pegar com o pano e foi, foi. Eu falei, ah, se ele queimar, queimou. Aí eu peguei e botei no prato. Cinco. Quatro. Ai, meu Deus do céu. Ele não vai entregar. Surreal. Três. Cara, que desespero, velho. Quatro. Dois. Pego na mão com o guardanapo pra segurar e... Ai, eu olhei do c... Um. E eu entrego no último segundo. Ai, meu dedo. Aí até saiu um pouquinho do aradinho em cima, mas aí começou a afundar. Ele foi murchando, foi murchando. Quando eu olhei do nascimento da aritana também começou a murchar. Já me deu um alívio, né? Eu ia ter pegado o outro, que tava maior. Qual é isso? Cresceu muito, meu, velho. Um do assunto, né, por dentro. O da Sabrina tá bonito. O do Marcos também. O meu tá ali, com aquela b... de gema de ovo no meio, cara. Sou um grande candidato, eu ia embora hoje. Ali, aí eles começam a provar os jurados. Como sempre, faz aquela cara enigmática. Então, você nunca sabe se é uma cara de satisfação ou de credo, que tá horrível, né? Eles não falaram nada na minha avaliação. É sempre uma tensão. Isso aqui eu nunca vi, viu? O que é isso, você? Eu galei um gorgonzola. Pra... Como ele é só de... Tua filha gosta? Tua filha gosta? Eles gostam de gorgonzola. Eles só gostaram de comer a tua filha. Tua filha gosta de gorgonzola. O tempo, pra mim, foi curto, sim. Queria que o resto tivesse crescido mais. Quando eles colocam a colher, acontece o que eu já imaginava. Tá cru. Tá um creme ainda. Ele não cresceu. O espinafre também, né? Não é esse que o óleo muito complicado. Tá frio e cru. Uma pene. Mais uma... De purê. Bechamel. Bechamel com... É uma bechamel de espinafre, não é um soufflé. Ela não cresceu o suficiente. Eu espero que alguém tenha... Errado tanto quanto eu. E o meu não ser o... Que não seja o pior dos... Entre os cinco, aí. Foi pra baixo? O Burká, não. Quando a Paula tirou, eu ouvi ela falar assim... É, mas... Tá cozido. Tá cozido. Eu falei assim... Murchou, mas tá cozido, né? Você quer pra subir, entrou? Subiu e... Desceu. Foi... Foi... Fala. Tá pronto se for voltar pro Bahia? Tô não, Chef. Não? Não quero voltar, não. Aí eu... Fiquei com medo. Toda hora você entrega nas provas no último minuto, meu? Foi, cara. Você vai ser eliminado pelo tempo. Não, não vou, não. Ai, passou a gema. Fiz aqui, né? Ficou em cima e passou. Não foi esse prato aqui, embaixo. Por quê? O restaurante serve um prato sem soufflé. Por uma base? Onde que a gema bota? Sim, foi, amor. É que eu deixei pra montar na última hora. Vai pegar um soufflé, por favor. Pega já. Só um minutinho. Desculpa. Coro, coro. Sufleta caindo. Sufleta caindo. Chur de ovo. Porque a ideia não foi muito boa, esse ovo. Vai. Não foi. Era pra ele ficar em cima e ele abrir na hora. Olha aqui. Esse cheiro de ovo não me dá vantagem de experimentar. Desculpa, mas é de prova, né? Por favor. Já não experimentei um prato suave. Oi. Como é que eu vou começar a comer? Pra saber, eu vou começar. Oi. Mais uma vez? Próxima palavra, não, chá. Simplesmente, por favor. Você vai querer ganhar eu sem comer? É possível. Pode comer. É muito desagradável se o gema de ouro. Não. E não tem sal. Não põe sal, não? Não. Porque eu coloquei o crisp e o presunto tava um pouco salgado e eu falei, pronto. Ali. O sal é essencial. Foi uma ideia muito errada. Eu achei que eu colocando em cima, da hora que eu abrisse ia escorrer a gema. Quentinha, cozida pro meio. Já vi isso aonde? No lugar nenhum. Já um sofrer difícil de fazer, mas um sofrer recheado que deve abrir a gema. Uma gema. Muito invencionismo. É isso, cara, chefe. É a comida de James Bondo? Não. James Bondo. Não, chefe. Não dava tanto ovo, velho. É uma delícia. Gema de ovo cru. Eu falei hoje de manhã isso. E chego aqui, faço isso. Bom, esse é o momento dos jurados deliberarem, escolherem quem foi melhor, quem foi pior. E eu acho que pra vocês é o momento de pensar em ficar repetindo erros pra sempre. Vocês repetiram coisas que vocês vêm fazendo e toda a prova. E quem continuar repetindo erros vai sair mais rápido. Não tô falando isso pra brigar, tô falando isso porque eu sofro com vocês, entendeu? Vamos lá, gente, pro restaurante? Espero um de vocês lá fora. Caramba, que eu fui colocar essa porra desse ovo em cima, velho? Bom, a prova do sofrer, comida francesa, um dos melhores do mundo. Tem um sofrer que me fez lembrar minha infância, minha mãe. Foi com certeza o melhor de hoje. E os piores? Tiveram os ruins, hein? O do Marcos virou um bechamel de espinafre. Eu acho que ele não chegou a fazer a estrutura de um sofrer. O Lucas também quer inventar muita coisa. Tá viajando, menino? Tá viajando. Se complica demais. Bom, a gente já sabe quem é o bom, né? Precisamos escolher, então, o pior. Uhum. Entre técnica ou sabor. Eu nasci na França, no Val-de-Loire, perte de sencer. Uma região que tem vinho, que não tem muito grande gastronomia. Mas minha mãe cozinhava muito bem. Ela cozinha ainda, tem 86 anos. E às vezes ela fazia sofrer a noite pra nós. Mas no inverno, sabe? Meio frio, cinco embaixo de zero. Tudo mundo na casa. Norte. Às vezes nevada. Minha mãe fazia um sofrer, então a gente esperava o sofrer. Saiu sofrer o forno lá e a mesa aqui, saiu sofrer. Tem um sofrer hoje. O sabor desse sofrer me fez muito lembrar isso. E, definitivamente, é o melhor sofrer de hoje. Eu sofri do Cristiano. Cristiano, é o sofrer que me fez lembrar minha mãe, não você, tá? Bom. É, viu, Maria? É bom, ainda mesmo que eu tô me controlando mais. Você esquece, senão ia ficar chorando toda hora, ia ficar rotulado aí com o bebê chorão. Mas é, é bom, é muito bom você ouvir um chefe falar que sua comida é boa. Uma coisa que você nunca fez, né? O murchinho, 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 conquistou, Jacão. Pode subir. Obrigado. Muito obrigado. Que isso aí, que isso aí? Pra dar sorte? Posso ver? Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Você acha que ela te ajuda? A Carla deixou pra mim como proteção, como símbolo de proteção. E o Cristiano tava tenso, eu resolvi compartilhar com ele agora. Tá, obrigado. Se protege ela, protege eu, protege todo mundo. Então, boa sorte. Obrigado, Jacão. Bom, agora temos dois suflês que foram corretos, bem executados. Um faltou um pouco mais de forno. Aritana e Sabrina. Nossa, e é uma bola dentro. Obrigada. Obrigada. Nossa, eu fico super feliz, porque vamos ser oito quando acabar o dia de hoje. E ao mesmo tempo que é triste saber que alguém vai embora, é bom saber que eu tô aqui entre os oito agora. Tá bom, meu irmão. Que coca aí. Fodou. Ah, tá tudo. Pô, vai conseguir. Que alívio. Como eu achava mesmo, hoje eu tô ótima. Sai o Rukubaca de mim, entendeu? Meu suflê não foi o melhor, mas eu acho que depois do negão o meu tava melhor. Graças a Deus, não vou sair, vamos que vamos. Me tirar daqui vai ser difícil. Como a Carla falava, que eu abracei muito, tipo, porque se eles querem meu sangue, eles terão meu sangue só no fim. Marcos, Lucas, vocês podem vir pra frente, por favor? Como cozinheiros, devemos considerar muitos detalhes ao mesmo tempo. O tempo é um desses detalhes. Quando a gente cozinha num restaurante, a gente pensa como a gente vai servir o prato, na hora que a gente vai servir o prato, como que a gente vai temperar o prato, o que a gente quer contar pro cliente, que tipo de prato queremos levar pra ele, como que o nosso cozinheiro que tá do lado tá trabalhando, o que que acontece com o garçom, o que que acontece com o cliente. São muitos detalhes ao mesmo tempo. Um bom cozinheiro é aquele que consegue administrar o tempo e os detalhes. Porque é disso que está feito o nosso sucesso. De detalhes. Os dois pratos que vocês apresentaram hoje faltam, faltam em detalhes. Nenhum dos dois pratos está bem feito. Lucas, o teu prato é muito pretencioso. Eu falei claramente, não é uma prova fácil de fazer um soufflé. Não tentem ideias mirabolantes, porque vocês vão estragar a ideia principal. Pra que por uma gema curada dentro de um soufflé? É um crime na gastronomia você fazer coisas que você não sabe pra que que você as faz. Só pelo meu fato de tentar surpreender. Fazer pra surpreender, só, não alcança. Precisa ter um porquê. Você precisa ter uma ideia muito clara do que você está trazendo. Porque parece que a gente comeu uma gema cozida de uma salada de uma maionese de batata, dentro de um soufflé que não tinha sal. Eu falei ou não falei? Pra tomar cuidado antes. Fazer um clássico bem feito. Marcos, você fez um soufflé ou você fez um bechamel de espinafre? É, faltou tempo. Foi só o tempo? A proporção de claras pra bechamel estava boa? Não, eu pensei que ia acabar colocando a quantidade de clara, eu pensei que talvez desse. A quantidade de clara batida, eu pensei que talvez desse. Porque ficou um pouquinho de clara no fundo, eu não coloquei toda a clara necessária. Por isso que eu falo dos detalhes. Sim. Se você tem na cabeça tudo o que precisa acontecer, você sabe que um soufflé demora certo tempo. Sim. Se você foca numa outra coisa e esquece do tempo, você vai entregar um bechamel e não um soufflé. Sim. Então nós temos dois problemas sérios aqui. Temos um soufflé que não tem bom sabor, que é uma espécie de bicho estranho com uma gema de ovo cozida dentro, que falta sal, mas que é um soufflé. E nós temos um bechamel com espinafre delicioso, porque realmente o sabor está muito bom, muito bom, super bem temperado. Mas não é um soufflé. A gente escolhe pela técnica, a gente escolhe pelo paladar. É muito complicado, cara. E eu sinto que se eu sair, eu saí, foi um erro meu, um erro que eu tenho que pagar. E eu acho que, puta, meu prato está muito feio, está muito esquisito. Eu acho que eu saio. No próximo bloco, a chefe Paola anuncia quem dos dois, Marcos ou Lucas, abandona a cozinha do Masterchef. E nós precisamos escolher entre um soufflé pretencioso, com defeitos, e um bechamel delicioso, que não é um soufflé. Marcos e Lucas tiveram uma de suas piores performances na cozinha. Um deles vai devolver seu avental e ver o seu sonho acabado. Lucas. Sim. Tocou. Marcos, você é um bom cozinheiro. Você cresceu muito na competição. Obrigado. Todo mundo sabe que você cozinha bem. Agora, a sensação que eu tenho é que, a diferença de outros cozinheiros que temos aqui, não sei se você estuda. Não sei se você dedica tempo a estudar, a aprender técnicas e tempos. Você é mais impulsivo, espontâneo. Pode ser. Pode ser? Na verdade, eu tenho a questão, eu cozinho desde criança. Tinha um avô que foi um p*** gourmet. E disso eu sempre venho fazendo. Mas eu trabalho com outras coisas, o meu tempo é muito curto. Eu tenho poucos momentos para a cozinha. E quando eu tenho, eu cozinha. Porque cozinha agrega, né? Chama amigos, chama todo mundo. E eu amo isso. Eu amo unir. Mas eu vi isso aqui como uma oportunidade de mudar minha vida. Nada melhor do que isso aqui para ter essa oportunidade. Por isso que eu lutei para estar aqui. Com certeza, todos os que chegaram até aqui, aprenderam muito mais, muito, muito. E tem muito mais informação e entende muito mais de uma cozinha profissional do que antes de entrar no Masterchef. Sim, com certeza. Não tenho dúvidas disso. Eu evoluí muito. Não tenho dúvidas disso. Prova do soufflé. Sim. Prova eliminatória do soufflé. Sim. E nós precisamos escolher entre um soufflé pretencioso, com defeitos, mas que é um soufflé, e um bechamel com espinafre, delicioso, muito bem temperado, que não é um soufflé. Sim. Na prova do soufflé, ganha um soufflé. Sim. Marcos, até aqui você chegou. Obrigado. Oi, pai. Escolha, Léo. Está muito melhor. Espeito, hein, Lucas? Pode deixar. Apesar de ele ter sido criticado em função do ovo ali, que estava duro e tudo, pelo menos ele entregou um soufflé e eu não. Eu fico triste do Marcos sair, cara. É um cara fantástico aqui dentro, uma pessoa muito pura. E é muito legal conviver com ele. Mas, como diz o Cristiano, se farinha é pouca, é o meu pirão que vai primeiro, né? Se eu for ganhar, eu tenho que tirar todo mundo. Vai ser um por mês. Gostando da pessoa ou não. E hoje foi o Marcos. Valeu. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Parabéns. Pode. Devo. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Boa lá, Marcos. A minha jornada começou nos testes preliminares. A gente começa de um modo meio tímido até, nem acreditando, porque são muitas pessoas. E cada etapa que você vai passando, você fala, p****, tô entre X, depois tô entre X. E vai renda e você vai ganhando uma certa confiança. Quando eu vi, já tava entre os 18, de sei lá quantos inscritos, que já é uma p**** vitória. E eu saí sendo o décimo a sair. Faz o melhor. Brother, é nóis. Galã do Morumbi. Eles merecem. Quem tá aí, todos eles cozinham muito bem. Valeu, valeu cada segundo. Consigo compreender a frustração do Marcos. É muito ruim quando você sai por uma questão de desorganização e não porque você escolheu mal. É exatamente o que aconteceu comigo quando eu passei pela eliminação da lasanha. É simplesmente porque é difícil mesmo correr contra o tempo. Obrigado. É muito triste assim. Ele é uma pessoa que tem um alto astral muito bom, brinca sempre. E é muito complicado cada vez que a gente vê alguém indo embora. Ei. E aí? Não consegui fazer o suflê. Aliás, eles fizeram, eu não. É justa a minha saída. A ideia era tão boa. Foi o tempo que você se perdeu? Foi... Não rolou. Não ficou o suflê. Você já tinha feito suflê antes? É... Não. Não? Nunca testei. Nunca fiz. Eu fui no... Não é chato. Você tá triste, né? Você não acha que dá pra mudar de vida mesmo assim? Você tá entre os 9 melhores. Não, não é questão nada. É isso. É um sonho isso aqui. Ninguém sabe o que é viver isso. O que é viver isso? Conta. É intenso. Eu conheci pessoas maravilhosas. Pessoas que têm o mesmo hobby e gosto do que eu tenho. Pessoas que amam a cozinha. Amam. Amam. Era bom vir pra cá todo dia? Animal. Animal. Foi um sonho viver isso a cada dia. Cada episódio. Eu só tenho que agradecer essa oportunidade que é... É única. Você entrou aqui como cozinheiro amador. Você encarava a cozinha como um hobby. Você acabou de dizer que você tem pouco tempo mesmo. Que você tem outras coisas profissionais na sua vida pra tocar. Como é que você tá saindo daqui? A cozinha continua um hobby pra você? Não sei. Eu não sei o que vai acontecer, né? Eu espero que muitas portas se abram. Não só cozinha. Porque eu vejo a gastronomia não só como cozinha. Sei lá. Desde ter um açougue que você não é um chefe, não tem uma cozinha. Você tá no meio como um crítico gastronômico. Então o leque é muito abrangente, né? Você quer continuar nessa área? É o meu sonho. Eu espero um dia trabalhar com comida, gastronomia. Quem vai ganhar o MasterChef? Eu... A pessoa que eu vejo mais dedicada aí é o Fernando. É o cara que mais estuda, que mais tá dedicado. Ele é o cara mais focado dentro do jogo, assim. Bom, mas o Marcos mostrou a que veio. E foi um grande competidor. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Tudo de bom. Obrigado. Beleza. Que brilham o foguárcico. Nem parece que cozinhava por aqui. Vamos falar para todo mundo dos segredos que essa cozinha está sempre brilhando? Por que não? Só leva dez segundos. Dez segundos? E olha só. Viu só? Uhum. Olha o que deixaram por aqui. Ei, onde você pensa que vai? Eu vou em casa e já volto, rapidinho. Ô, senhor. Rapidinho. Você tem 10 segundos para passar minha pata para cá. No próximo programa, os oito cozinheiros que ainda resistem na competição viajam mais de 2 mil quilômetros para uma nova e exótica prova de equipe. Esse lugar é uma referência da culinária brasileira. Muito bem-vindos a Manaus. Mas trabalhar com ingredientes tão regionais não será uma tarefa simples. Que é um ingrediente incrível. Que são as formigas. Deixa eu pegar assim. Já comi no ano. Já comi no ano. Ainda mais se a cozinha estiver se movendo sobre o grande Rio Negro. Será que ele não saiu do lugar? Ele parece que está meio torto. Está apagando, é muito vento. Isso aqui não vai dar tempo de você fritar todo. Não, mas... Vocês são um dininho de náfrago. Vocês entendem o significado de 30 segundos ou não? E quem perder essa prova terá que enfrentar o tipo de receita mais temido pelos cozinheiros. O doce. Torto de maçã a polpaio.